Outras regiões da cidade ficou em torno dos 10, 20 milímetros, foi isso aí mesmo, em média aí nas regiões da cidade, Datena. Tivemos alagamentos da cidade de São Paulo, o perímetro da cidade de São Paulo ou não? Olha, Datena, aqui pela cidade de São Paulo, de acordo com a CT, não tivemos nenhum alagamento intransitável. Entendi. Alagamentos todos transitáveis. O mapa da chuva de agora para adiante, o Michel Pantera? Olha, os radares aqui da Prefeitura de São Paulo, Datena, já indicam que essas chuvas mais significativas já saindo para o ABC paulista. Então, no ABC, ainda nas próximas horas, a gente deve ter chuvas até moderadas com pontos fortes, né? No extremo sul da cidade também, região de Engenheiro Marcilac, Parelheiros e quase aí a divisa ali já com a Serra do Mar, ainda teremos também alguma chuva moderada forte. Mas no restante da cidade, Datena, agora a gente tem uma grande área chegando, mas ela é fraca com pontos moderados. Então, vamos dizer assim, daqui até o início da noite, pelo menos, temos chuvas mais fracas. Bom, o indicativo de, normalmente, rajada de vento, não é? São árvores que caem daí por diante, telhados que são aí, que pedem aí completamente a cobertura. Tem uma árvore grande caída. Onde é que caiu essa árvore, hein? Deixa eu ver essa árvore aí, deixa eu ver essa árvore aí. Onde é essa árvore, hein? Mobili, quis dar o helicóptero. Deixa eu ver a imagem do helicóptero, ela é grande, senão ninguém vê. Olha o tamanho da árvore que caiu aí. Aí onde é, hein? É Itaim ou Zona Leste aí? Aí Itaim, Paulista, Zona Leste e de São Paulo. Itaim, Paulista, Zona Leste e de São Paulo. Olha a baita árvore que caiu daí. É de vir com a água. Michel, tivemos vento forte em São Paulo ou não? Olha, Datena, hoje tivemos sim, tivemos espalhado por todas, praticamente todas as estações, né? Que a gente tem medida aqui, pegaram ventos fortes, viu, Datena? A gente teve aí o registro mais intenso, ele ocorreu naquela chuva do início da tarde, né? Foi 74 km por hora, Datena, na região de Guarulhos, né? No aeroporto de Cumbica. Tivemos também 72 km por hora na região do aeroporto de Congonhas. E daí a gente teve também 40, 30 e tivemos até 63 km por hora, que foi agora 16h44 no aeroporto de Congonhas. E também no Sesc Interlace, estação do IMET, também registrou 63 km por hora. Então, no geral, Datena, podemos dizer assim, entre 60 e 75 km por hora. Tivemos uma farta distribuição aí de rajadas de vento hoje pelas estações que monitoram e também as estações aqui da Prefeitura de São Paulo. Imagens do Thomas e do Seninha, né? São imagens como ser brilhantes do Thomas e do Seninha. O helicóptero acha água até quando não tem, né? E quando tem, então, é fácil achar. Agora, eu vou dizer uma coisa ao Michel Pantera. A gente está sentindo falta de chuva aqui em São Paulo. Eu não sei por que fatores... De repente, há um tempo de chuva. Eu não sei se poluição entra nisso. A pressão barométrica, com certeza. Mas não sei se, de repente, a poluição possa ter influência em pressão barométrica. Porque todo dia há um tempo de chuva aqui em São Paulo e não chove tanto. Entendeu? A chuva mais forte foi lá para Minas Gerais. Infelizmente, os nossos irmãos mineiros perderam 55 pessoas. Foi uma tragédia terrível. Nove pessoas no estado do Espírito Santo. Gente morta também no Rio de Janeiro. Mas por que não choveu com esse tempo todo que armou aqui em São Paulo por esses dias e com um calorão terrível, que é aquela típica situação de verão em mês de janeiro, que é o mais chuvoso do ano, em que nós temos calor durante o dia e chuva à tarde. Teria uma explicação para isso ou não, Michel? Olha, Tatiana, eu vou dizer para você que justamente a zona de convergência de umidade estava direcionada mais para Minas Gerais e Espírito Santo, né? E justamente por isso é que acabou a umidade da Amazônia e toda essa convergência acabou indo para essa região e aí acabou não pegando a gente aqui. Entendeu? Então, faltou um pouquinho de umidade para cá. Mas a gente teve, sim, as chuvas, os finais de tarde, né? Principalmente se concentraram, vamos dizer assim, na primeira quinzena, que a gente teve chuvas mais intensas, né? E agora, na segunda quinzena, a umidade, toda essa convergência acabou indo para Minas Gerais. Então, faltou um pouquinho para a gente, viu, Tatiana? Olha que baita árvore caiu ali. Olha o tamanho daquela baita árvore. Está aí em Paulista, Zona Leste de São Paulo, mas é uma baita árvore. Cadê o caule da árvore ali? Que coisa impressionante ali, ó. Cadê o troncão da árvore ali? Olha, rapaz, caiu em cima da casa. Mas, André Aguiar, tem informação de vítima aí ou não? Não, não tem informação de vítima. E dá para notar que arrancou até a raiz da tena. Pô, arrancou? Arrancou. Foi lá, tem até um japonês grudado ali. Porque essa árvore funda pra caramba. Olha lá, arrancou tudo ali, ó. Essa árvore chega lá no Japão. E é uma baita de uma árvore grande. Tem sorte que não causou nenhuma vítima aí do Itaim, do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, não é? Os próximos dias teremos chuva, ô Michel Pantera. Até que está precisando já, né? Não para alagar desse jeito, derrubar árvore. Mas precisamos de chuva. E como é que está a situação dos reservatórios aqui em São Paulo, Michel Pantera? Olha, Datena, os reservatórios, apesar de toda essa chuva, tanto aí em Minas Gerais, né? Os reservatórios, de uma forma geral, do Sudeste, continuam um pouco baixos, viu, Datena? Essa água ainda, principalmente os geradores de energia, né? Essa água aí de Minas Gerais ainda deve escoar pra grande parte desses reservatórios, né? Aqui em São Paulo, a gente teve em média aí, já chegamos 85% do que era esperado, né? Pro mês, temos 218 milímetros aqui, de acordo com a vontade do CGE. E o esperado seria um 258, então ainda falta 15%, né? Estamos chegando próximo da média, mas ainda falta um pouquinho. E nos próximos dias a gente deve continuar com essa condição de sol, calor, né? E as pancadas de chuva no final da tarde, viu, Datena? Elas podem vir um pouquinho mais generalizadas a partir de amanhã, devido à propagação de um sistema frontal pelo oceano. Deve organizar um pouquinho melhor aqui a umidade e as áreas de instabilidade pelo Estado de São Paulo. E isso pode trazer uma chuva um pouquinho mais generalizada, principalmente sexta e sábado ainda. Então, podemos chegar um pouquinho mais próximo da média nesses próximos dias, Datena. O CGE, além de muito capaz, de gente muito capaz, de equipamentos de primeira qualidade, o CGE é muito generoso, né? Nos ajuda demais, a gente pediu uma força. Outro dia acho que foi para o Rassam, não sei se foi para o Michel ou para o Rassam. Todos eles são iguais, o NASA, são fantásticos, né? O Tomás Garcia e tal. Sobre Minas Gerais aí me deram um toque, porque os radares chegam até lá. Parece que tem uma imagem chegada agora. Aliás, mande o seu vídeo aí para o Facebook do Datena Oficial, por gentileza. Mas atenção, caiu uma chuva brava, mas uma chuva enorme no interior de São Paulo. Onde é, Bauru? Deixa eu ver as imagens de carros sendo arrastados aí. Tela grande, ó. Tela grande. Carros sendo arrastados na linda cidade de Bauru. Olha que aguaceiro. O radar aí mostra isso. O meu querido amigo Michel Pantera mesmo, porque tem muita gente do interior, Jorginho, Zé Bernardes. O pessoal todo ligado na gente, Oslizão. Todo mundo ligado na gente lá. O pessoal de Ribeirão Preto também. O pessoal do interior quer saber como é que está a chuva do interior. Em Bauru eu estou vendo que o palco meio solto, hein, o Michel Pantera. Olha, Datena, foi sim. Na verdade, é essa a área que chegou aqui em São Paulo e que também está causando chuva forte agora aqui no litoral paulista, né, Datena? Ela se formou no interior. Então, formou uma grande linha, tá? Foi praticamente ali de Campinas, passando por Piracicaba, até a região de Tapetininga, aí passando Bauru, né? E ela veio vindo, né, no decorrer desta tarde. Ela acabou se formando e veio caminhando aqui para a Grande São Paulo. Então, essa chuva que chegou aqui é resultado aí, né, desse sistema que passou pelo interior do estado, né? Principalmente no início da tarde. Ele começou a se formar e veio, né, se deslocando até chegar agora no final da tarde aqui na capital paulista, Datena. Então, grande parte dos municípios aí, vou dizer para você, entre aí a região de Campinas, Piracicaba, Sorocaba e grande parte do interior, essa linha passou por cima dessas regiões e em algumas delas tivemos chuvas bastante fortes, viu? Inclusive, aqui próximo à capital paulista também, posso estar entre Itu e a cidade de Mairim, que tivemos chuvas fortes também. Então, grande parte aí do interior do estado acabou tendo chuvas intensas. E aí